Diante de uma série de furtos que aconteceram nos últimos dias em Rio do Sul, a Polícia Militar iniciou segunda-feira uma operação que deve aumentar a presença policial para inibir novos casos. A Polícia Militar, ciente dessas ocorrências de furto, que teve principalmente agora nesse último final de semana, que teve esse aumento repentino, ciente dessa situação, a gente automaticamente já decidiu e vai iniciar uma operação agora, já teve início. Com incremento no policiamento nas ruas aqui do município de Rio do Sul. Então a gente vai incrementar principalmente em pontos focais, que a gente já identificou, onde tem essa maior demanda, onde acabou acontecendo, onde a gente já tem um histórico também, sabendo que teve essa situação. Então tem esse incremento e a população vai perceber que a Polícia Militar vai estar cada vez mais na rua, cada vez mais presente. No entanto, hoje pela madrugada foi registrado um novo furto. A ação foi rápida, mas os ladrões não se intimidaram em executar o crime em uma das principais vias da cidade. O alvo foi uma loja de celulares na Alameda Aristiliano Ramos. Eles quebraram a vidraça com a ajuda de um martelo, entraram encapuzados e mascarados e levaram todos os objetos que estavam em exposição. Eles fugiram em um carro vermelho. No fim de semana foram furtados um hotel, uma lanchonete, uma academia e uma ótica. Tudo registrado por câmeras. O policial ressalta que apesar de não impedir a ação dos bandidos, o sistema de vídeo monitoramento é fundamental para combater a criminalidade. A gente percebe que às vezes algumas pessoas dizem a gente vai colocar a câmera, porém não vai deixar de ser furtado. Às vezes não deixa de ser furtado naquele momento, mas com base nas câmeras, a parte da polícia militar, como também a parte de investigações de outras instituições, elas funcionam e conseguem fazer a captura e estancar essa situação da ação criminosa. Ele também orienta as vítimas para que sempre comuniquem à polícia do ocorrido, por menor que seja o furto. Por que da importância? Porque a gente faz um atendimento com georreferenciamento. Então a gente consegue identificar que naquele local teve um maior ou menor índice de furto. A gente consegue, com base nessa parte estatística, também fazer um direcionamento melhor do policiamento, usando de forma mais inteligente as nossas ferramentas, de forma mais inteligente o nosso policiamento. Ele acredita que entre os furtos impera a ação de oportunistas. No roubo do hotel, por exemplo, o ladrão passou pelo estabelecimento, percebeu que não havia ninguém na recepção, entrou e executou o crime. E a gente percebe que às vezes tem alguns oportunistas, né? Então, a gente teve situação de furto que realmente era um comércio que não havia ninguém dentro, num local que ele estava aberto. Mas eu acredito muito mais que se refere à questão de oportunistas. Algumas pessoas que verificam essa situação e acabam fazendo o furto.